A Polícia Civil concluiu nesta sexta o inquérito que apurou o feminicídio ocorrido no primeiro dia deste ano na cidade de Divisópolis, no Vale do Jequitionha. A vítima de 33 anos foi morta com pelo menos cinco facadas. O suspeito do crime é o marido dela, que está preso. A gente conversa com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. A gente acabou de mostrar nesta edição uma tentativa de feminicídio em Medina e agora você fala de um feminicídio consumado. É verdade, Saulo. Boa noite para você e para todos de casa que acompanham a esta edição do MG Record. Só que neste caso a Polícia Civil já concluiu as investigações. Os trabalhos de apuração deste feminicídio começaram após o crime. A Polícia Civil ouviu testemunhas e os policiais militares que atuaram na ocorrência. O órgão também reuniu laudos periciais e, claro, buscou mais informações acerca da vida do casal. Segundo a polícia, o homem e a mulher eram casados há mais de 15 anos. Ainda de acordo com a polícia, o indiciado demonstrava ser ciumento e possessivo. E contra ele já havia um procedimento investigativo relacionado à ameaça em situação de violência doméstica cometida em 2020. Como já foi adiantado, esse feminicídio aconteceu no dia 1º de janeiro. O delegado que está à frente do caso, Fernando Varela, adiantou ainda que foi possível, com precisão, apurar com precisão, a dinâmica, a motivação e a circunstância deste crime. De acordo com as investigações, a vítima estava na casa da mãe dela almoçando quando o companheiro exigiu que ela retornasse para casa. Então, os dois começaram uma discussão. O homem se apossou de uma faca, desferiu um golpe na perna dela e, em seguida, cerca de cinco facadas no pescoço da mulher. Após o crime, ele arrastou, ele levou a mulher para o chão da sala da residência, deitou a mulher no chão da sala da residência e ele deitou-se ao lado do corpo dela. A polícia civil ainda informou que, por causa dos golpes, o homem também apresentava ferimentos na região do pulso. O fato aconteceu na frente da filha do casal, uma garota de 10 anos. O homem está preso preventivamente e o inquérito policial já foi enviado para a justiça, que agora vai tomar todos os procedimentos legais. Saulo.